Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jelzinha e mais uma vez eu vim gravar esse vídeo. Tava meio difícil, mas acho que agora vai. Bem, eu coloquei umas perguntas para vocês há mais ou menos uma semana atrás e prometi fazer esse vídeo respondendo as perguntas, as perguntas mais frequentes, né? As perguntas que eu recebo sempre nos vídeos. E vamos lá responder agora? Bem, a primeira pergunta é do Bruno Guimarães. Ele tem um vídeo, ele tem um vídeo, ele tem um canal no YouTube, pessoal, ele joga muito bem de Dreamleet. Vão lá no canal dele, é muito legal. Relate uma partida que te fez ficar muito puta da vida. Conte a cena, o que aconteceu para a gente saber. Foi uma partida de ranqueada com aleatórios e eu caitei a aranha por três geradores e acabou que o Seer me atrapalhou, foi me salvar. Acho que resultado, todo mundo morreu, uma pessoa sobreviveu. Eu fiquei muito chateada, inclusive eu chorei de raiva. O Tadziu Nascimento perguntou, o que você acha que os desenvolvedores precisam melhorar no jogo para agradar ambas as facções? É complicado, né? Porque se agrada uma, uma vai desagradar a outra e ambas as facções é muito complicado, né? Então, eu particularmente não sei o que eles podem fazer para melhorar ambas. Panqueca Galática perguntou, Géo, de onde você tira tanto dinheiro, minha filha? É assim, para quem não sabe, eu moro na Inglaterra e na Inglaterra é mais barato, né? Os ecos. E é mais fácil de se obter, é claro. Não é tão caro quanto no Brasil, então não precisa ser muito rica, gente. Aliás, não precisa ser nada rica. O Robert Filipe perguntou, por que o pessoal aleatório consegue ser antas completas, mas quando você está de killer, são os deuses do kite? Boa pergunta, realmente, eu não sei te explicar. O Grid Priestess perguntou, qual o seu sobrevivente favorito? O meu sobrevivente favorito é a Priestess, todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme por ela. E qual dica você dá para aprender a driblar o Hunter? É assim, depende, depende do Hunter, depende do mapa, depende de que sobrevivente você está, mas eu acho que a dica básica, que eu não faço, é olhar para trás, acho que olhar para a direção do Hunter, não sempre, mas pelo menos para tentar prever o movimento dele é muito importante. O Darlyson Salles perguntou, se você fosse uma desenvolvedora do jogo, o que você adicionaria? A língua portuguesa, é muito importante para nós. Murilo BR perguntou, Geo, qual o Hunter que você mais odeia? A gueixa, com certeza a gueixa. Corvo perguntou, qual a próxima compra no jogo? A skin da Dancer, vai sair quinta-feira, é, bem legal. Steve Salles perguntou, qual cidade da Inglaterra você mora? Eu moro em Birmingham, fica mais ou menos 130 quilômetros de Londres, que é a capital, é a segunda maior cidade da Inglaterra. O Mujawaya perguntou, qual o melhor skin na sua opinião? Ah, melhor skin, melhor, talvez seja a mais bonita que você quer dizer. Não sei, tem muitas. Tem a Tonight or Never, a Red Hiding Hood, tem muitas. Estrelinha Victoria, Geo, na sua opinião, o que você acha que vai acontecer com a Identity 5 depois que o Dead by Daylight for lançado para a Mobile? Eu não sei, muito sinceramente, porque apesar deles terem uma jogabilidade muito semelhante, o Identity 5 foi baseado no Dead by Daylight, tem gráficos diferentes. E as pessoas jogam muito o Identity 5. Talvez vai dar uma caída, sim, acho que no dia que for lançado. Mas acho que as pessoas não vão abandonar por completo, eu não vou, não. Esperando meus sonhos se realizarem, jogar uma partida com você. É fácil, é só me adicionar. Estrelinha Victoria perguntou mais uma vez, Geo, quando você vai me convidar para jogar? Brincadeira. Qual a melhor habilidade que você acha que tem entre os sobreviventes? Eu curto muito a da perfume, eu também. A Coruja do Seer também é muito legal. Ninja2 perguntou, Geo, compro a Mind ou Black & White? Gosto muito da Mind, mas também gosto muito do Black & White. Me dá uma dica, estou em dúvida. São duas facções diferentes. Você está me perguntando, entre um sobrevivente e um hunter? É complicado dizer, depende do que você vai jogar mais. Se você vai jogar mais sobrevivente, compra a Mind. Se for de hunter, compra o Black & White. TV Séries perguntou, como você acha que vai ficar o futuro do jogo em relação aos hunters que estão desistindo de jogar ranking? Assim, demorando às vezes mais de 10 minutos para achar uma partida. Eu acho que o jogo já está mudando muita coisa em relação a isso. Então, eu acho que vai melhorar. E os hunters, lançando hunters novos também, dá sempre uma animada. Então, vamos esperar para ver. Mr. X, o que a motivou criar esse canal? Bem, eu vim do X2 Games, né? Algumas pessoas sabem. E eu saí de lá, parei de fazer vídeo lá do canal do meu marido. E eu ia parar totalmente de fazer vídeos, mas muitas pessoas me cobraram. Geo, continua a fazer vídeo. E aí eu continuei. Estamos aqui. Mechanic perguntou, se você jogasse com o Joseph, compraria a skin Azrael dele? Com certeza, acho linda aquela skin. O Gabriel G6. Qual e por que é o seu personagem favorito de ambas as facções? A Perfumer é meu personagem favorito para jogar, né? Ranqueada e tal. Apesar que vocês sabem que eu tenho um carinho enorme pela Priestess. E o Rastur, né? O nosso querido Octopus. Ele é muito legal. O Dylan Daysbrook perguntou, quando o The Identity Five vai ter o hitbox normal? Como assim, hitbox normal? Não entendi. Alguns personagens têm, né? Normal. Apenas uns... Apenas a Dream Witch, que ela tem assim um hitbox meio zoado. O Axe Boy, mas o resto é de boa. O Team TM perguntou, pergunta, o que você acha do preço altíssimo que alguns atuais itens estão recebendo? Tanto com ecos, tanto com fragmentos. O que você acha? Você acha isso um roubo? É assim, gente. O jogo é free to play, né? Você não paga nada para jogar, você não recebe publicidades no jogo, não recebe nada. Então, o jogo precisa tirar dinheiro de algum lugar. Se você quiser continuar jogando ele, né? Então, dizer que é um roubo, não seria bem legal de se dizer. Porque as skins estão lá para ser compradas, se você puder, você compra. Senão, você continua jogando de graça. O jogo precisa de dinheiro para se manter, para manter os desenvolvedores, os funcionários. Então, é meio complicado, né? A mesma coisa de você ir na loja e reclamar do preço de uma Ferrari. A empresa coloca o preço, paga quem quer e quem pode, né? Como você descobriu o Identity Five? O Chipo Elanyeban perguntou. É através do meu marido. Ele foi que me viciou. Acho que hoje ele se arrepende. Um dia, o nada a ver isso aqui. Um dia você pretende conhecer ou só ver a Rainha Elizabeth na vida? Gostaria, né? Mas acho um pouco difícil. O Darlison Salles perguntou. O que você acha do sistema de banimento ou segurança do jogo em relação às mensagens maldosas no chat? Eu, sinceramente, nunca ouvi nada a respeito que alguém foi banido por causa de uma mensagem no chat. Já sim, por causa de ban. Mas mesmo assim... Não. Por causa de hack. Mas eu acho que nem é ban definitivo. Acho que é uma advertência, enfim. Complicado, né? O Mazuki perguntou. Para você, qual o pior Survivor e qual o melhor? Eu acho que, no momento, o pior é o Wildling. Devido ao péssimo decode dele, né? E qual o melhor é a Perfumer, com certeza. E o Sear também. Mas eu não jogo muito com o Sear. Eu prefiro a Perfumer. Vocês sabem disso. Lucas Ferreira perguntou. Se os seus filhos entendem o que você disse, então quer dizer que eles sabem um pouco do nosso português? Sim, todos os meus filhos entendem português. E falam também. Falam um pouco, mas falam. Henrique Lopes. Você acha que algum dia teremos a linguagem português, Brasil? E se teremos o servidor South America? Eu acho que a língua portuguesa, sim, pode ter. Mas eu acho que o servidor sul-americano, não, gente. O jogo já está fazendo um ano, já. Está tendo esse problema com os Hunters. Eu não acredito que eles agora vão separar ainda mais os servidores, né? E também eu acho que você não teria muita gente para jogar lá, né? A não ser que todo mundo migrasse. Mas eu não estou a ver as pessoas deixando skins, progresso no jogo, para começar uma conta nova. Complicado. Kira Gamers perguntou. Gel, se tivesse um senhor de 69 anos caindo do penhasco, mas também tivesse uma criança de 7 anos e você pudesse salvar apenas um, qual você salvaria? Não sei. Isso é uma pergunta muito complexa. VitãoBR. Por que você gasta tanto dinheiro nesse jogo? Porque eu quero. Eu acho, né? Uma simples coxinha perguntou. Gel, como conseguir ser tão maravilhosa? Não sei. Você me acha maravilhosa. Qual Hunter mais chatinha na sua opinião? A geisha. Ela é muito chata, não é chatinha. Ela é chata. Neib Subedar perguntou. Gel, quantos filhos tem e qual é o nome deles? Eu tenho três. É a Beatriz, de 16, o Guilherme, de 7 e o Daniel, de 5 anos. O Jelly perguntou. Qual o seu sobrevivente favorito e qual você menos gosta e por quê? O sobrevivente favorito é a Pristice. Vocês sabem disso. Eu jogo muito de perfumer na ranqueada, porque ela é uma ótima sobrevivente. Ela kaita, ela tanca hit, ela pode abrir o baú e ela decodifica muito bem. Então, pra mim, é uma ótima sobrevivente. Manoel Neto, MF Gamer BR, perguntou. Gel, você faria algo para que lançassem o servidor da América do Sul? Se eu soubesse que o que eu fizesse seria ouvido, né? Seria atendido, sim. Mas, não. Eles não querem fazer. Infelizmente, né? O que você acha dos seus amigos? Maravilhosos, né, gente? Gente, muito bom. Foi o Hero Extreme que perguntou. Browstar perguntou. Você vai começar a postar vídeos com mais frequência e duas gameplays por vídeo? Bem, vídeos com mais frequência já tá tendo no canal, né? São dois vídeos por dia. E duas gameplays por vídeo, duas gameplays por vídeo, não. Só uma. Que eu acho que é o que as pessoas conseguem assistir sem se cansar. Natália de Oliveira Silva. O que você acha de dar zoom up na Gardner? Ela não tem mais função? Tem, ela decodifica bem. Ela também caita legal. Ela pode quebrar cadeira. Ela pode levar um buff. Realmente, ela merece. Né? Mas, temos que esperar. O problemático, apenas deixou um... Não sei o que é isso. O Cleiton Santana. Gel, como eu faço a intro? Que intro, meu amor de canal? Eu não tenho intro de canal, então... Senhor Dragon, por que você não me dá um presente no Identity Five? Adoro as perguntas de vocês. Baratinha Tuber perguntou... Você acha que tem possibilidade do último Survivor ser o detetive? Porque tem uma foto do Identity Five em que o detetive é real. E o detetive com olhos de botões. Outro fato que me faz acreditar isso é que quando você termina o minigame do Identity Five, tem um vídeo. E nesse vídeo aparece uma cena em que a Gardner estava sendo perseguida pelo Hunter. Mas aí, algum Survivor apareceu e usou a habilidade, que é um grito que tem força para estudar um Hunter e derrubar um Survivor. Eu nunca vi esse vídeo. Eu tenho que ver para analisar a minha... A minha ideia. Samuel Wagner perguntou... Que dicas essenciais você daria para pessoas iniciantes de Survivor e Hunter? Bem, Survivor eu daria sempre salve antes da meia-vida, né? E foque na decodificação. E olhe para trás. E Hunter desista se um sobrevivente está te caetando por mais de 60 segundos, ou se vê que uma máquina, duas máquinas já foram decodificadas. Não foque nesse mesmo sobrevivente por muito tempo, porque depois da aceleração de decode é muito rápido. Então, não foque muito num sobrevivente só. O Joe Mota perguntou... Gel, você fica tímida quando coloca o áudio de seus amigos, né? Não. Você acha? Eu não fico. Sear vs. Prisces perguntou... Gel, qual Hunter que tu mais odeia? A Geisha. Lynn, você já chorou de raiva em alguma partida que você estava jogando de Hunter? Não. De sobrevivente, já. Grute BR, fã número 1. Gel, por que você não faz sorteio de skin que seja só uma? Please. Quem sabe? Quem sabe? Jonathan Gamer. Quando você era iniciante no jogo, como você ganhava skins? Era fragmento ou era em essência? Eu já comprei. Eu lembro que eu comprei uma logo no começo do jogo e ganhei também por essências. Ganhei a Eagles Dance e a Black Swan. Você trabalha? No momento, não. Fico em casa cuidando dos meus filhos, jogando e ajudando meu marido, né? Três, você que ensinou seus filhos a falar inglês. Não, eles aprenderam aqui. Quatro, como conhecer o Identify através do meu marido? Cinco, vai jogar o Dead by Daylight Mobile quando vai vir? Talvez quando vier? Sim, eu vou jogar. Quer dizer, eu vou jogar. É, eu vou conhecer, né? Eu vou fazer gameplay, mas eu não sei se eu vou ficar. Muito provavelmente não. Eu não gosto muito do gráfico do Dead by Daylight. Seis, manda salve. Salve, Jonathan. Fluffy Chan perguntou. Vamos lá. Por que teve a ideia de criar um canal de Identify? A ideia não foi minha. A ideia foi do meu marido. E eu comecei a fazer vídeos lá e apenas continuei a fazer vídeos aqui. O que você mais gosta de jogar... O que você mais gosta no Identify? De jogar com os meus amigos. Acha que o jogo precisa melhorar? Se sim, o quê? Eu acho que eles deveriam melhorar a questão do ping, né? Principalmente para as pessoas que moram no Brasil, que não tem servidor, né? Então, vamos ver. Há quanto tempo joga a Identify? Desde agosto de 2018. Se você está vendo isso em 2020. Já teve alguma vez que você enjoou do jogo? Sim, toda vez que a season está quase acabando, eu enjoo do jogo. O que você recomenda a todos os jogadores terem no jogo? A Perfumer. Qual foi o seu evento favorito que teve até agora? Aquele de ligar os pontinhos. Vocês lembram? Que tinha uma coisinha assim, você tinha que ligar. Lembram? Era bem legal. Vai voltar algum dia para o Brasil? Não. John BR perguntou. Por que você é boa e eu não? Joga, joga muito. Mas eu não sou boa. Eu não me considero uma boa. O Isaac Oliveira Rocha perguntou. Qual o seu segredo para jogar tão bem? Então, foi o que eu acabei de falar. Eu tenho noção de jogo, né? E isso, às vezes, basta. Porque eu já joguei com pessoas que sabiam kaitar, mas não tinham noção de jogo. Então, meio que não resulta, né? Bem, hashtag medo. O Historinhas Gacha perguntou. Qual sua idade? Eu tenho 32 anos. Parece. Você tem todos os personagens do Identify? Sim, tenho. Já há um tempinho. Quando o Lizard lançar, você vai fazer uma gameplay dele no canal? Sim. Assim que aparecer, assim que puder comprar, eu vou fazer uma gameplay. Porque eu não vou tentar pegar ele nas essências. Qual é seu doce ou comida favorita? Não sei. Eu como quase de tudo, assim. Mas eu gosto de pudim. Manda salve. Salve, Historinhas Gacha. O Megazord perguntou. Faz tempo que você mora fora do Brasil? Sim. Vai fazer 13 anos. Nete caiu. Irá jogar Dead by the Light quando ele vier? Eu irei jogar. Se eu gostar, continuarei a jogar, mas não irei largar o meu Identify. Sim, eu também. Blogueiro perguntou. O que você acha de jogadores tóxicos no jogo? E você se considera uma? Não. E qual é a definição de jogador tóxico? É complicado, né? Essa palavra tá meio na moda, então. O Ali perguntou. Cara amiga, Gel. Quando vai vir ao Brasil? Pretende fazer encontro com os inscritos? Qual vai ser o futuro para o canal? Eu não pretendo ir no Brasil tão cedo. Então, não vai ter encontro com inscritos. Até porque as pessoas que me assistem são de diversos lugares do Brasil. Seria impossível. E enquanto é o futuro do canal, eu não sei. Vamos ver. A Deus pertence. O Itz Pandito perguntou. Gelzinha. Hashtag Gelzinha responde. Qual foi o primeiro sobrevivente hunter e skin? Uma de sobrevivente e uma de hunter que você comprou. A primeira skin de sobrevivente foi a skin preta da Doctor. Aquela que tá lá na loja é uma rara. E a primeira skin de hunter que eu comprei foi a skin do Feaster. Aquela preta também rara que tá lá na loja. Gel, você acha que o jogo é desbalanceado? Acho que tá um pouco. Um pouco. Mas... Mais pro lado dos sobreviventes. Eu acho que... Nesse momento, há sobreviventes bem OP. E não adianta vocês falarem que a aranha é OP. O Feaster é OP. Se você trabalhar bem em equipe, você consegue ganhar desses hunters. Então, eu acho que tá um pouco desbalanceado pro lado dos sobreviventes. E uma prova disso é a falta de hunter que nós temos pra jogar contra. Então, é isso aí. Mecânica Kikuru perguntou. Queria saber como é antes de algumas partidas no matching. Quando uma pessoa te reconhece e ela fica tipo. Nossa, hoje é. Eu te adoro. E na partida te bajula. Como é que vai me bajular na partida? Se eu tiver de hunter, ok. Eu faço sempre amizade. Quem me conhece aí sabe. Já peguei vários inscritos e eu sim faço amizade. E de sobrevivente é de boa. Tony perguntou. Quais são os palavrões que você usa nos seus momentos de furor hoje? Você sabe. Você sabe. K.U. Games. Geo, quais habilidades você recomenda pra quem é kite? Se você tá falando em relação às habilidades da árvore, né? A persona. Pra quem é kite, eu acho que você deveria usar Tide Turner e... Fugiu a palavra, gente. Tide Turner. E... Burr Time. Muito importante. Deixa o Broke Windows pra quem é fragility, né? Rafael Silva Gay me perguntou. Geo, qual hunter que você mais odeia e qual você mais gosta? Eu mais odeio a Geisha. Tanto que eu não sei jogar contra ela, nem com ela. E eu mais gosto é do Rastour. Geo, qual o seu lugar natal? O The Super Blue Diamond perguntou. Eu acho que ele quis dizer qual a minha cidade natal. Eu nasci em Feira de Santana, Bahia. Léo Diel perguntou. Qual o hunter que você mais odeia? Geisha? Dark Sun perguntou. Qual sua skin preferida no jogo? De preferência entre os dois modos, Survivor e Hunter. Não tem uma mais preferida de sobrevivente. Eu gosto de muitas. Red Heart and You, Dead Tonight or Never e de Hunter e A Poseidon. V6135 perguntou. Você vai jogar Dead by Daylight ou vai ficar só no Identity 5? Ou você vai jogar os dois? Eu vou experimentar o Dead by Daylight, mas eu não vou largar o Identity 5. O Bateu perguntou. O que você acha da conexão daqui do Brasil? É... Eu acho que é má, né? Pelo menos é o que me dizem. Eu nunca joguei no Brasil. Pois é. Lucas Afonso. Qual sobrevivente e hunter você queria que estivesse no jogo? Nunca pensei nisso. O Mezaki. Qual sua skin favorita? Favorita, favorita não há. Como eu já respondi antes. Tem vários de sobrevivente e do hunter é a Poseidon. O Mr. X perguntou. Pretende se casar com o Lonex? Não. O Lonex é um amigo muito querido. Muito querido mesmo. Do fundo do meu coração. Beijo, Lu. A Marisol também. Assim como o Igor, o Bunker, a Rafaela. O Rafael, o Mercenário, o Felipe, o Breno. Então eu tenho o Daniel também, o Palazzi. Eu tenho muitos, muitos, muitos amigos do fundo do meu coração. E todos vocês que me acompanham sabem o quanto eu quero muito bem eles. E o fato deles estarem comigo, eu acho que é o que me motiva ainda a continuar nesse jogo. É ter os meus amigos ao meu lado. Gabriel SNK perguntou. Gel, me adota, sou um amorzinho. É mesmo? Um beijo, Gabriel. É um querido. Nada a ver isso aqui. Me fale um personagem que você criou na sua cabeça e queria que viesse para o jogo. Meu amigo. Eu não tenho tempo para pensar nisso. Infelizmente, nunca pensei. Um dia eu vou pensar. John Gamer. Por que você é burguesa e eu não? Eu não sou burguesa, amor. Eu só moro na Inglaterra, é um país diferente do Brasil, né? As coisas são mais baratas, então. Maschik Sidimi, Pé de Códino. Seu nome é complicado, querido. Perguntou. Pode postar uma foto de onde fica o olhômetro? Eu sou muito burro e não sei onde fica. Eu acho que o que ele quer dizer é quando eu falo que a gente consegue ver a porcentagem da máquina no olhômetro. É esse olhômetro que eu falo. Esse. O Andrei C me perguntou. O que você acha de Hunter Camper? Gente, parem de chorar de Hunter Camper. Deixa o cara camperar. Ultimamente, está mais difícil de ganhar de Hunter que não campera do que daqueles que camperam. Então, relaxa, faz o seu jogo e deixa ele camperar. Gustavo Milos. Gel, em que cidade de Portugal você mora? Eu moro na Inglaterra, não moro em Portugal. Matheus Dapper perguntou. Em que o seu marido trabalha? Ele é motorista de caminhão. Você é portuguesa ou BR? Eu sou brasileira, nasci no Brasil e fui morar em Portugal. Então, tenho dupla nacionalidade. Bi, o BR perguntou. Quantos dólares no máximo você já gastou no jogo? E o seu dia, tá bom? Tá bem, obrigada. E eu não gasto dólares, gasto libras. Samuca perguntou. Gel, você pode jogar comigo? Tem um grupo no Discord? Claro que posso jogar com você. E sim, tem um grupo no Discord. O Ademir Neto. Você pensa em ensinar seus filhos a jogar o Identify? Não. O Ademir Neto perguntou. Você trabalha em outro lugar sem ser no YouTube? Não. Dudu Games perguntou. Você acha que o Lawyer deveria ser bufado? Acho que sim, né? Eu gosto muito do Lawyer. Ele é muito legal. Matheus Costa. Gel, você viu a gameplay do Novo Hunter? O que achou dele? Um pouco OP, né? Tô ansiosa por ele. Tô bem animada. Eu tô mais animada pra jogar contra ele. Eu acho que vai ser muito legal. O Rick Mort perguntou. Se você tivesse que escolher apenas uma skin limitada pra ter que você não tenha, qual skin você escolheria? Se você tivesse que criar um Survivor, qual a habilidade? Acha que a NetEase deveria acrescentar algo no jogo? Bem, se eu pudesse escolher apenas uma, eu escolheria... Tonight or Never? Talvez. E eu nunca criei sobrevivente. E eu acho que a NetEase deveria acrescentar a língua portuguesa no jogo, né? Mindy perguntou. Desde quando você joga Identify? Quantos anos você tem? Beijo, beijo, querida. Eu jogo Identify desde agosto de 2018. Tenho 32 anos. E beijo. Gui BR perguntou. Quando você criou o canal? Já imaginou que iria chegar a isso? E qual foi o primeiro vídeo no seu canal? Bem, eu já imaginava que ia ter alguma visibilidade, uma vez que as pessoas já assistiam no Xtool. E no primeiro vídeo no canal eu acho que foi o do Seer, se eu não me engano. Daniel, amigão. Qual o seu nome de verdade e qual a sua idade? Meu nome é Jéssica. O nome dela é Jéssica. E eu tenho 32 anos. Bigo Brasil. Jéssica, o que você acha sobre o meu comentário? Veja nos vídeos do Seers. Tentei encontrar, não encontrei. Mr. X perguntou. Qual a velocidade da sua internet? 110 megabytes. Eli perguntou. Na sua opinião, qual o melhor sobrevivente? Perfumer. Você prefere Priestess ou Perfumer? Gosto da Priestess, mas prefiro a Perfumer. Leite de Unicórnio perguntou. Como eu consigo economizar muitas clues no Identify? Tem que jogar muito, meu querido. Joga muito que alcança seu limite semanal que você consegue economizar clues. O Takeshi Kawasi perguntou. Qual sobrevivente e Hunter que você acha que necessita de um buff ou debuff? Bem, o único sobrevivente que eu acho que merecia mesmo um buff era a Dancer, né? Mas ela vai ter. Vai ter uma grande melhoria. Ela já não vai ficar tão lenta quando o sobrevivente morrer. E eu acho que ninguém precisa ser nerfado. Tá bom assim, por enquanto, né? Mecânica perguntou. Quando você estava indo pra Inglaterra, qual foi sua reação ao ter todo o dinheiro pra ir pra ir? Eu vim pra Inglaterra de Portugal, ou seja, as coisas já estavam mais que organizadas nas nossas vidas. Então, nada fez a minha cabeça. Você aprendeu inglês por completo quando tinha quantos anos? Mais ou menos quando... Por completo, fluente, quando eu vim pra cá, né? Eu acho que é mais ou menos uns quatro anos atrás. Eu já tô aqui há seis anos. Quantos filhos você tem? Três. Você morou quantos anos no Brasil? Vinte anos. Bem, esse nome aqui, que eu não sei qual é, perguntou qual o seu signo. Leão. Newton Neto. Qual personagem, Hunter ou Survivor, você acha que precisa de um debuff? E por quê? Não, já acabei de responder. Não acho que ninguém precisa de debuff. Como você faz pra ser tão rica e maravilhosa? Eu posso ser maravilhosa, mas rica não sou não. Hashtag Bibidro Love perguntou, estou na dúvida entre comprar a Perfumer ou o Embalmer. Na sua opinião, qual melhor eu comprar e por que comprar ele? A Perfumer, né? Eu já falei antes, é uma ótima sobrevivente. Giovanni Pedro, você acha que a skin da Perfume Toda Branca vai voltar? Manda beijo. Beijo, Giovanni. Eu não sei. Espero que sim, né? Muitas pessoas amam essa skin, não puderam comprar na altura, não tinham fragmentos suficientes. Eu realmente espero que sim. O Darlison Salles perguntou, quais os personagens que você considera mais jogados? Hunter e Survivor. Acho que entre sobreviventes é o Seer e a Perfumer, e entre os Hunters é o... Eu ia falar Fister. É o The Reaper e Aranha. O Sérgio Clérigo perguntou, qual achas a skin mais linda do jogo? Já respondi essa. Jonathan Souza, o que você acha de um time Full Doctor? É possível ganhar? É possível ganhar, né? Mas as pessoas usam mais pra trollar, então. Pra você, qual foi a melhor Season? O Pissu perguntou. Eu acho que a 2. Acho que a Season 2, porque foi a que eu mais tava, assim, viciada no jogo, né? Biel YouTube, Identify. Qual sobrevivente e qual Hunter que você acha que deveria ser tirado do jogo? Nenhum. Não, de jeito nenhum. E quem comprou e quem joga? Faz como? Kawan Lopes. Qual personagem ou Hunter você mais gosta? Já respondi. Mude Awaia. Sobre os personagens, qual killer e sobrevivente você acha mais OP e por quê? Eu acho mais OP a Enchantress. Eu acho ela bem OP. Apesar que ela agora, apesar que agora houve uma mudançazinha nela, né? Mas eu acho ela bastante OP. O Sear também, né? E Hunter é a Aranha. O Reaper, né? São Hunters bem fortes. Que não é preciso nem saber muito bem jogar com eles. Não é preciso nem você saber jogar muito de Hunter pra jogar com a Aranha. porque ela é OP a pesaça, né? Nicoto joga. Qual o seu nome e a sua idade? Já respondi essa. Jessica. E eu tenho 32 anos. João Luiz perguntou. Gel, qual o Survivor que você mais odeia? Odeia mesmo contra ele e com ele. O Survivor que eu mais odeio com ele e contra ele nesse momento é o Wydling, né? E Sabrina Silva perguntou qual o seu sobrevivente e Hunter preferido. Me responde. I love you. I love you too, Sabrina. Beijo. Sobrevivente e Hunter preferido é a Priestess e a Perfume, né? A Priestess é um caso de amor eterno. A Perfume é porque eu gosto muito de jogar com ela. E Hunter é o Rastu, né? Como eu já havia dito, ele é muito querido. Yeah! Então é isso, pessoal. Eu realmente espero que agora, dessa vez, esse vídeo vá pro ar. Porque eu tô cansada de responder as mesmas perguntas. Três vezes eu tive que fazer esse vídeo. A primeira foi sem Facecam. A segunda foi com Facecam, mas não tinha áudio. E não, eu não esqueci de gravar o áudio. Simplesmente eu subia pro YouTube e tava sem áudio. Quando eu voltava pra editar, tava com áudio. Era uma coisa louca. E agora acho que vai. Pessoal, um grande beijo pra todos vocês. Por favor, não esqueça de deixar o like. Esse vídeo me deu muito trabalho. Vocês sabem disso. Eu tô me abrindo aqui com vocês, conversando com vocês. Porque eu acho que vocês merecem. Vocês são subscritores, assim, maravilhosos. Vocês estão sempre comigo. Sempre me dando feedback. Deixando comentários e isso é muito gratificante. É por isso que eu continuo aqui com vocês, tá bem? Um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau!